Oi gente, tô aqui hoje pra fazer a aplicação e pra falar um pouquinho mais pra vocês sobre uma novidade da Eudora que é o CC Cream, Secod Skin, tá? É um dos últimos lançamentos aí da Eudora e como o próprio nome dele já diz, gente, Secod Skin, é pra ter um efeito segundo a pele então é um produtinho que é pra gente usar no nosso dia, mas que ele seja leve, que seja fácil, digamos assim é isso que a gente vai ver aqui hoje ele tem FPS 40, tá? Na fórmula dele, ácido hialurônico e melavoide, que eu já vou explicar pra vocês vem nessa embalagem de bisnaguinha, o meu é na cor 10 e eu vou fazer, gente, a aplicação com os dedos, que é pra mostrar pra vocês a questão da facilidade justamente isso, que é pra usar assim no dia a dia com o dedo mesmo a textura dele é fluida, tá? ela não chega a ser extremamente líquida, mas é uma textura que eu considero fluida porque como vocês estão vendo, ó, ela vai escorrendo bem tem uma pigmentação muito boa, só que eu achei ele de cobertura baixa à média dá pra gente construir camada eu tô mostrando pra vocês a minha pele antes pra vocês terem uma noção que, assim, os meus melasmas estão bem atacados eu estou com uma olheira horrorosa mas aí vocês vão ver na prática a questão da cobertura dela e como eu disse, a cobertura dela não é alta também, gente, nenhum, pelo menos a maioria dos CC Creams que eu já usei a função dele não é ter uma cobertura alta, tá? pra isso a gente já tem aquelas de base, principalmente rebocão mas se você construir camada, você consegue, sim, uma cobertura muito boa com ele, tá? como vocês estão vendo, a pigmentação é muito boa o pouquinho que você aplica, gente, você já consegue uma cobertura bem legal outra coisa, gente, apesar dele ter FPS40, ele não é um protetor solar então, sim, no dia a dia você precisa aplicar um protetor solar no meu caso, eu só hidratei a pele com o hidratante da Nina, né? que é o Surbê, que eu já comentei com vocês aí um pouquinho antes e deixei ele sem nada pra gente ver justamente a ação dele na pele pura sem correção de mancha, sem correção de olheiras obviamente que no dia a dia, se você for usar, por exemplo, durante o dia no lugar da sua base, você vai fazer tudo isso, né? na questão da correção de olheira mas se você não quiser, você usar só ele, assim, direto pra você ver que dá como as minhas olheiras estão muito horrorosas então, eu precisaria, sim, gente de uma correção da minha olheira antes de aplicar ele, tá? se fosse o caso, assim, de eu ter que sair pra rua mas vocês vão ver que eu vou aplicar um pouquinho mais ali porque, ó, na primeira camada ele não vai conseguir cobrir muito bem algumas manchinhas e a minha olheira, tá? ele cobriu boa parte das minhas manchas mas as que estão mais escuras ele não consegue e da olheira dá pra ver bastante ela ali, ó então eu vou aplicar um pouquinho mais e vocês vão conseguir ver melhor o ácido hialurônico, gente, como vocês conseguem como vocês já sabem ele tem a função, gente, de hidratar a nossa pele de fazer a renovação ali do colágeno, né? e manter a nossa pele aí mais firme que é o que o colágeno faz olha a diferença, gente, de um lado pro outro já é bem nítido, tá? questão da cobertura ele fica com esse vício de pele hidratada não é aquele mate esturricado, tá? ele seca bem rápido e ele não fica transferindo depois que ele seca vou mostrar aí depois pra vocês que a secagem dele, ó é meio que instantânea eu acabei de passar e ele já seca e não fica transferindo e ele vai ficar assim ele fica mate o efeito é sequinho você, na verdade, não sente que você tá com nada na pele é como se você nem tivesse passado nada ele pesa menos, gente, que um protetor solar porque quando eu passo alguns protetores solar eu sinto o protetor solar na minha pele e eu não sinto esse ciclo é como se eu não tivesse aplicado nada mesmo na pele mas ele fica com não é um brilho, tá, gente? é porque a ring light ela tá muito perto então fica estourado aparecendo esses vícios aí mas na prática mesmo ele não fica assim muito brilhoso como tá aparecendo aí, não, tá? então ele fica um uma pele assim hidratada, né? uma cara de acordei assim bem, né? com saúde cara de rica cara de quem toma vitamina C todo dia eu sempre uso, gente a esponjinha, tá? pra poder dar um acabamento pra chegar naqueles cantinhos que às vezes o dedo não consegue chegar e pra tirar as marcações que possam ter ficado mas fica a critério de vocês mas isso aí eu faço sempre que eu uso qualquer produto inclusive eu amo muito aplicar a maioria dos meus produtos com esponjinho acho que fica com acabamento bem mais natural como eu disse eu vou fazer um pouquinho mais de aplicação aí na mancha pra vocês verem que se construi camada dá sim, gente pra poder usar ele aí no dia a dia mesmo se você tiver com muita mancha como eu tava mencionando o ácido hialurônico ele vai ajudar a preencher ali né? e o melavoide é um composto novo digamos assim, né? a primeira vez que eu tô vendo ele que ele na verdade ele vai atuar na uniformização do tom de pele então por exemplo eu que tenho muito melasma ele vai ajudar a inibir a hipipigmentação desse melasma pra que ele se mantenha mais clarinho ali menos visível lembrando gente que o melasma ele não tem cura, tá? então a gente usar esses produtinhos assim que ajudam a diminuir a incidência deles ou seja dar uma melhorada nele isso aí facilita demais é muito bom pra gente porque quando o melasma ele tá muito atacado significa que ele tá tentando proteger a nossa pele ali, né? por isso que as manchas vão ficando mais escuras e assim a ativação do melasma ou seja, o melasma ficar escuro não quer dizer que você tá se expondo irregularmente no sol que é igual no meu caso eu não pego sol mas às vezes alimentação estresse depois que você tem o melasma literalmente quase tudo pode ativar o seu melasma não necessariamente a exposição solar só pra deixar bem claro e conforme você vai aprendendo sobre melasma que você vai entendendo que de certa forma ativou ali o seu melasma então esse tipo de produto ele é perfeito pra gente usar no dia a dia principalmente se você tem manchas e melasma e aí a questão de melhorar na hiperpigmentação a gente só vai ver ali com o decorrer do uso só que o acabamento gente, eu achei que ficou perfeito realmente é uma segunda pele pra usar ali ó no dia a dia ótimo entendeu dá pra fazer até uma make aí pra gente sair só fazer a correção de olheira e olha aqui gente que horror que tá essa olheira desse lado sabe super escura aqui já deu uma amenizada né como eu disse não sumiu tudo porque eu queria mostrar justamente isso o efeito dele direto na pele e ó depois que eu esfumei as bordas você consegue ver que ele adere bem bem mesmo é isso gente eu espero que vocês tenham gostado beijão e até o próximo é isso gente